Muito obrigado pela parte, pela excelência. Nossa, sua excelência, deputado, pastor Marcos Feliciano, gostaria de apartear. Está aparteado o doutor Anilton Capixaba. Pastor, eu quero te parabenizar pela matéria que traz essa casa. E eu conheço, assim, a sua trajetória, um pouco da sua trajetória de vida. E conheço de onde você veio e onde você chegou até agora. E tudo isso aconteceu na sua vida porque Deus entrou na sua vida, entrou no seu coração. Então, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós não podemos abrir mão dela. E somos coisas que fortalecem a família e fortalecem o ser humano. Então, parabéns. Com certeza, você vai ajudar a enriquecer muito essa casa, pelo conhecimento que você tem. E pela família que você construiu, que Deus tem te abençoado. Então, que Deus te abençoa e continua firme. E estamos juntos com você nessa caminhada. Muito obrigado, sua excelência, doutor Anilton Capixaba. E, senhor presidente, eu citei a princípio que no dia 3 de março eu fiz um comunicado a todos os nossos parlamentares, mandando por e-mail e falei aqui de público sobre o acontecimento dos Estados Unidos da América, dos ataques às escolas. Parece que foi uma previsão. Um oráculo divino eu não sei. Porque nunca houve no nosso país o que houve semana retrasada. O interessante é que o mesmo país que aboliu o ensino religioso nas escolas em 1963, no dia 14 de fevereiro de 2011, lutou para que fosse aprovado novamente o ensino religioso nos Estados Unidos da América. Ou seja, foi necessário dezenas de anos e centenas de mortes para que as crianças americanas pudessem ter de volta nas suas mãos a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada não é um livro de proselitismo que puxa sardinha para a religião A, B ou C. A Bíblia Sagrada, ela nos dá um ensinamento de vida. Eu fui droga dependente, fui drogalito. E quem me ajudou a sair do fundo do poço foi a fé que hoje eu professo. Por isso eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E fico feliz em saber que aqui existe uma bancada coesa, que é a bancada evangélica, que sempre nos apoia e se levanta nesse pensamento que temos acerca da família. Quero deixar bem claro, algumas minorias aqui dentro representadas também, que nós não podemos fazer desta casa uma arena de degladearmos a respeito de pensamentos estranhos. A nossa briga não é uma briga religiosa. A nossa briga é uma briga pela família, é uma luta pela Constituição. A base da sociedade é a família. A Vossa Excelência me permite uma parte, deputado Marco Feliciano. Com essa voz eu sou obrigado a deixar, né? Pastor Hidde Carlos Tacayama, meu nobre. Eu sempre tenho admiração pela Vossa Excelência, mesmo antes de Vossa Excelência ser um parlamentar nesta casa. E o pronunciamento que Vossa Excelência traz, traz exatamente a lucidez de um pensamento que é partilhado por milhões de brasileiros. Nós sabemos que o Brasil é um país laico, senhor presidente, nobre parlamentar. Mas é um país laico com origem cristã. E hoje querem banir das escolas uma orientação religiosa, ou então querem, vamos dizer, direcionar apenas para um segmento. Isso é impossível. Eu acho que deve haver um referendo nas escolas, onde os alunos e pais devam posicionar-se e dizer, olha, queremos que haja essa orientação desta forma ou de outra. É interessante, e alguns querem atribuir isso à coincidência, nos Estados Unidos também, quando entraram com essa história de país laico, que não pode mais fazer as orações em todas as escolas de ensino fundamental, ensino básico nos Estados Unidos, eram feitas orações no início de cada aula. Ou então, a leitura bíblica, ou, e ou a leitura bíblica. Quando começaram a banir com essa hipocrisia da chamada, de chamado país laico, que não pode ter uma orientação religiosa, começaram a acontecer nos Estados Unidos, deputado Marco, chacinas, verdadeiras tragédias de meninos, alunos matando alunos. E agora, isso começou exatamente quando colocaram o tal do país laico, que não pode, então, ter as orações. Quando cortaram as orações, o ensino religioso. E agora, no Brasil, por coincidência, quando começam a falar em trazer o kit de homofobia, ou coisa que também nós somos contra a homofobia, mas somos contra, mas também queremos que não seja distorcida, distorcido o ensinamento, nós estamos começando a ver essas coisas. Eu não creio que isso seja coincidência. É hora do Brasil despertar e entender que somos um país laico, mas com orientação cristã. Que os católicos e os evangélicos possam se unir, para que voltem às escolas o ensinamento religioso, que é muito salutar a criança, porque há um texto sagrado que diz, ensina o menino no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, se tornar adulto, não se afastará dele. Muito obrigado pela parte, parabéns à Vossa Excelência, pela maneira brilhante com que Vossa Excelência consegue traduzir em palavras de uma forma tão fácil como a Vossa Excelência apresenta no parlamento. Obrigado. Sabe as suas palavras, pastor Hiddecanso Takayama. Pastor Marcos, me permite uma formação. Deputada Lílian, fique à vontade. Não pode me chamar daquele apelido. Se não pega. Acerto. Bem, eu gostaria de fazer aqui publicamente aos deputados, às deputadas presentes, agradecer a sua gentileza de estar comigo no Rocinha para Cristo nesse sábado. Foi uma bênção. Milhares de pessoas entregaram a vida para Jesus, na sua pregação, né? E eu quero, assim, eu fiquei muito, muito agradecida, porque o senhor não cobrou nada, nem passagem de avião, não cobrou para pregar, e aquele povo ficou muito feliz com o resultado de tudo que aconteceu, dos milagres que aconteceram ali na Rocinha, sábado à noite. Então eu quero agradecer, tá? E que Deus continue abençoando a sua vida, vai em frente, pela essa luta pela família, né? Nós estamos juntos aqui com a bancada evangélica. Muito obrigado. Pastor, 30 segundos, se me permite. Não, mas enquanto a Vossa Excelência fala da necessidade de Deus nas escolas, o governo federal, através da Secretaria de Direitos Humanos, lança 180 itens a serem seguido nas escolas. Entre eles, só dois. Inserir nos livros didáticos a temática das famílias lésbicas, gays, bissexuais e travestis. Dois. Distribuição de livros para bibliotecas escolares com a temática de diversidade sexual para o público infanto-juvenil. Sem comentário, pastor, Deus o proteja e consiga que faça seguir nessa cruzada. Deus abençoe, Senhor, Vossa Excelência. E o horário terminando. Eu quero aqui, Senhor Presidente, só fazer menção de uma pessoa muito ilustre que nos visita hoje, que é o pastor Marcos Aurélio, que representa os gileões missionários da última hora, uma das maiores entidades evangélicas do país. E pela repercussão do pronunciamento, vou dar mais cinco minutos à Vossa Excelência para que os oradores possam dar seus apartos. Um som. É por isso que o Senhor é a Excelência que é. Vou lhe dar um beijo assim terminar esse pronunciamento, viu? Aproveito essa oportunidade para falar sobre alguém que pode nos ajudar formando crianças melhores que serão os adultos de amanhã. Confortar todas as mães do Realengo para crerem que esses anjos se foram precocemente, mas estarão aguardando-as no céu. Que todos os responsáveis pelo tráfico de drogas cessem suas atividades, pois o que ganham só se reverte em desgraça para a sua vida e a todos aqueles que consomem as drogas que eles vendem. Estão destruindo as suas vidas e toda a vida da família. Esse que eu cito aqui tem um nome lindo, Jesus de Nazaré. Uma parte, por favor. Está dado a parte. Deputado pastor Feliciano, eu ouvi o discurso de Vossa Excelência, infelizmente não pude vê-lo na sua totalidade. Mas eu queria aqui só registrar que não é o país que é laico. A Constituição Brasileira declara que é o Estado que é laico. A liberdade religiosa é garantida pela Constituição Brasileira. No entanto, essa liberdade não pode ser traduzida nas intolerâncias que nós vemos no nosso país. Vossa Excelência, recentemente, inclusive, fez uma declaração que houve uma reação de vários setores no país, declarando que os africanos são descendentes da maldição. Eu disse o continente africano, porque eu também sou afrodescendente. Pois é, eu sou de um Estado, deputado, como a Bahia, que a diversidade religiosa é muito grande. E lá existem milhares de terreiros de candomblé e que são vítimas de intolerância, não diria que são todos os evangélicos, por setores de evangélicos que praticam a intolerância religiosa. No entanto, eu acho que o mais importante no nosso país é que a Constituição Brasileira precisa ser respeitada e ela garante o direito da liberdade religiosa. No entanto, se utiliza esse direito, essa liberdade, para atingir essas religiões. No entanto, eu queria parabenizá-lo, mas eu gostaria de fazer esse registro aqui, até porque eu acompanho esse debate a nível nacional, acho que o nosso governo tem trabalhado uma perspectiva de garantir as liberdades, não é verdade aquilo que disse o deputado Bolsonaro, de que o governo tenta impor... tenta impor às escolas, à família brasileira, elemento... Vossa Excelência falou e eu não lhe interrompi. Vossa Excelência falou e eu não lhe interrompi. Vossa Excelência é antidemocrata, é um antidemocrático, é um antidemocrático, violento, intolerante, racista, e que essa casa precisa, inclusive, tomar uma atitude em relação à Vossa Excelência. Vossa Excelência quer tirar como vítima aqui nessa casa, mas não vai sair como vítima. Tanto eu queria agradecer a parte de Vossa Excelência, mas que eu não concordo com as diversas atitudes de intolerância, se utilizando, inclusive, a Bíblia como elemento para sustentar as intolerâncias religiosas no nosso país. Muito obrigado. Nós também sofremos muita intolerância dentro das igrejas. Eu conheço, pelo menos, umas 100 igrejas que foram fechadas por causa de barulho, conheço outras que foram achincalhadas por causa de outros atributos que não cabe falar aqui, porque esse parlamento é um parlamento de entendimento. Estamos aqui lutando por um bem comum. Sou contra o racismo, sou contra qualquer tipo de preconceito, mas eu também quero que as pessoas respeitem a nossa fé. Eu sou um evangélico, sou um cristão, cheio do Espírito Santo, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, e lutamos, sim, por um país justo, de igualdades, de pluralidade, todavia, tudo isso tem que ser ponto, colocar os seus picos nos dias. Deputado, sobre uma parte, por gentileza. Claro, pastor, deputado Paulo Freire. Deputado Marcos Feliciano, é um prazer poder ouvi-lo, e principalmente o que o nobre colega está falando. Por não deixarem o ensino religioso chegar nas escolas, a arma está chegando. E vocês, todos nós, vimos o que tem acontecido na semana passada, a arma chega. Aonde não tem a palavra de Deus, tem a violência. E é por isso que nós somos a favor que a palavra de Deus chegue às escolas. E hoje pela manhã nós tivemos com o ministro da Justiça, e estamos começando junto a ele uma campanha novamente do desarmamento. E nós estamos de mãos dadas, não somente para o desarmamento, mas contra as drogas e também na luta para o ensino religioso nas escolas. Conte com o nosso apoio e as nossas orações, deputado. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor Paulo Freire. Sua Excelência, para que conclua... Mais um minuto para concluir definitivamente, deputado. Eu quero agradecer a participação e a parte de todos os deputados que estiveram. Acho que são poucas as vezes que isso acontece nessa casa com tanta liberdade. E só deixar aqui uma palavra ao público que me assiste em casa. Se não houver hoje alguém que se levante e repense sobre a democracia brasileira e sobre o país cristão que somos, nós vamos ter que rasgar esse livro aqui. Eu repito, quando eu cito a carta aos romanos, eu sou chamado de homofóbico. Eu fui citar Gênesis, fui chamado de racista. Da Atena foi falar de Deus no programa de TV dele, ele foi processado pelos ateus. Daqui a pouco, o que é que vai virar esse país? Eu tenho direito de expressão e esse livro continua sendo o livro que mudará a história do mundo. Terminando, tem um versículo aqui que eu marquei, livro de Salmos, capítulo, ou melhor, Salmos de número 33, que diz assim, Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Muito obrigado, senhor presidente.